Para os pais, quero agradecer a oportunidade de poder representar os contornos da instituição Presidente de Antônio Carlos, para garantir as pessoas mais importantes de nossas vidas, nossos queridos pais. E essa pequena mensagem que eu deixo é para os pais aqui presentes, ao que por algum motivo não puderam ouvir, e elas simplesmente não estão mais entre nós, mas com certeza estariam felizes e radiantes com este mundo. Cada um de nós, irmãos, temos uma história, e mesmo sendo tão diferentes de uns para os outros, temos a certeza de um sim que nos foi dado, e é esse o sim mais importante de todo o acontecimento, o sim de nossos pais, a nossa vida. São vocês os responsáveis pelo que nos tornamos, nos educaram desde o início. Foram os nossos primeiros professores, aqueles que nos ensinaram a libertar, caminhar, falar, a escrever as primeiras palavras, a descobrir o certo e o errado. Aqueles que estiveram do nosso lado, quando mais que querem ver. Quantas vezes nosso cansaço e preocupação foram sentidos e compartilhados com vocês, através de uma lágrima, um carinho, uma palavra, um coro, ou até mesmo um silêncio. Ser pai e mãe é carregar nos ombros a difícil tarefa de unidade do pessoal que Deus confiou a vocês, transformá-la em um alguém com caráter e bom coração. E parabéns, fizeram isso muito bem. Acredito que os pais são as únicas pessoas que sentem na pele a dor do filho, seja ela uma nota que não foi boa, uma entrevista de trabalho sem resultado, um fim do relacionamento, ou até mesmo aquela perda das manhãas. Obrigada por não desistirem de nós e nos fazerem acreditar que tudo dá-lhe acento. E mais uma vez, acertaram coisas de pai e mãe, né? Vocês nunca é. É por isso que agradecemos de todo o coração a vocês pais que estiveram dispostos a fazer qualquer sacrifício com nós. Parabéns. Vocês são os principais heróis dessa história e obrigada por todos os princípios e valores que nos ensinaram. Essa missão nunca será esquecida. E lembrem-se que em todas as nossas vitórias são os seus olhos que vamos procurar na plateia. Oh, é difícil expressar o que sentimos nessa noite. Vocês nos ensinaram a dizer muito obrigada, mas não nos disseram que isso seria insuficiente, como dito a vocês. Por isso, fica aqui o meu pedido e agradecimento a Deus. Senhor, nós te agradecemos pelos pais que temos. Com tua graça, eles abraçaram a lição de revelar a tua paz e paterna, gerando e cuidando da vida. Hoje, queremos pedir por todos eles, abençoamos e nos protegemos. E por fim, pai, mãe, o nosso muito obrigado. Nós te amamos. Mensagem aos pais das leituras. Queridos pais, obrigada a vocês, os pensáveis por nos iniciarem na arte da existência. Este é um momento crucial para repensarmos toda a nossa existência. Todas, fiquem-se, não voltar ao ponto de partida, aqueles que nos deram a vida. Mesmo atento, o destino nos privado de estarmos juntos nessa semana, sempre que hoje estiveram, estarão compartilhando conosco este momento de brilho e emoção em Nicaragua. Maior que a saudade que sentimos de vocês, é a certeza de que mesmo distantes, estarão sempre aplaudindo o nosso sucesso. As pessoas que foram, antes mesmo que pudessem nos agradecer pela arte da vida, pela educação, pela atuação de caráter, pelo carinho, pelas impressões necessárias, pelo amor incondicional. Hoje, nosso maior desejo é que pudessem nos vencer a este grande momento, a nossa formatura. Hoje, nos tornamos profissionais. Quão felizes estariam neste momento. Sentimos a sua presença no abraço, no apago, no enxugar de lágrimas, de alegria, de forma silenciosa, no ar. De cada um de nós, ouvimos o som de vozes, dizendo o orgulho, e sempre de seus filhos. Encorajamos a caminhar sempre adiante e a lidar com os seus sonhos. A todos os pais presentes e ausentes, o nosso muito obrigado, o que experimentaram as primeiras lições de vida, que certamente foram impensadíveis para a concretização deste sonho. Vocês serão eternos em nossas mãos, em nossas atitudes, em nossas esforças, em nossa memória. Se hoje conquistamos mais uma vitória, é porque hoje em dia vocês estiveram ao nosso lado, ensinando a amar, respeitar e a lutar. Poderíamos dizer muito mais. Poderíamos o silêncio pode dizer o que sentimos, um amor enorme, uma doce saudade. Este ser de orgulho é essencial e visível aos olhos. Não procurarei o brilho do teu olhar em meus convidados, porque eu sei que mais que luz nos olhos, você é luz do inteiro. Paz, nós te amamos. Paz, nós te amamos.